Integrar as modalidades, os projetos, as empresas que trabalham ao nível do visto para conseguirmos depois em conjunto dizer assim, ok, há aqui estas perguntas a quem as pessoas podem ir contactar ou ir a publicar, portanto, dar também aqui alguma informação para as pessoas que podem começar a entender o que é a vida saudável, o equilíbrio, o bem-estar, está bem, e se eu quiser ser uma pessoa assim, como você está a dizer, o que é que eu tenho que fazer, portanto, eu tenho que dar ali algumas indicações para que depois possam ver vida não ser possível, portanto, a vossa associação, portanto, para mim, sequer para a maior parte das pessoas, ainda é muito menos desconhecida, portanto, quero explicar, portanto, nós somos uma associação com muito tempo, só temos 5 anos de existência, não penso aqui alguém que conhece, é sim, eu penso que não, talvez são líquidos praticantes que eu vejo, são os mais novos, e é o seguinte, eu sou praticante há 12 anos desta modalidade, o mountain board é um desporto que surgiu um pouco na sombra do snowboard, toda a gente vê snowboard, a grande diferença é que, pronto, nós não somos um país de neve, temos só um ponto de neve, e temos muita seca, e ao fim e ao cabo, o mountain board é exatamente o tirar proveito da terra, exatamente como as estanças de sequir tiram o proveito da neve, e eu acho que quando eu senti a primeira sensação de descer apenas uma colina verde, um prato protegente, eu tive uma paisagem de fundo, que é a atual pista que temos hoje, que é o Palácio da Pena e o Castelo dos Moros, eu fiquei deslumbrado, e disse que aquilo era um desporto que me preencheu na totalidade, e a ideia surgiu daí, a nossa existência como pela associação, basicamente, somos todos praticantes, já passei por várias gerações, tenho ali gerações mais novas a praticar agora comigo, já há quatro anos, um a um, e a ideia realmente também é ganhar praticantes, porque somos muito poucos, os recursos são escassos, mas também esse é um dos incentivos que a nossa associação tem, que é, portanto, passar a iniciativa à Camarada mais jovem, tal e qual como eu, como não tinha estruturas para evoluir no desporto, e neste desporto é causa, eu tive de criar estruturas, então eu e os meus amigos construímos o espaço onde praticamos a modalidade. E tivermos coragem para isso. Tivermos coragem para isso, e foi muito fechada, muita pá, muita terra mexida, muita coisa, mas com uma gratidão, e com um gosto e uma paixão que ainda hoje a sinto, ainda ontem estou desgastado fisicamente, tive um dia extraordinário, não consigo, todos os dias, todas as semanas tenho que lá praticar, e tendo que passar essa mensagem a eles, que não só é importante praticarmos, como preservarmos o espaço e o meio onde estamos envolvidos, porque podemos tirar a paisagem à nossa volta, ou desfrutar de uma descida, quando já se termina a pracha, é um espetáculo, porque desfrutamos da vista, como também depois há outra pretenda mais radical do desporto, para os mais amizados, onde também aqui, ao Fiocava, o primeiro projeto que eu tive com esta associação foi, para mim foi uma luz, foi com um projeto de jovens problemáticos, de um bairro social, que também não, infelizmente, tinha hoje as suas dificuldades, os seus problemas, e eu me querendo ouvir como uma situação onde adorei aquela questão de alguma agressividade, expor, portanto, disfarcer ali a agressividade em adrenalina, e expor isso com as quedas, temos muito impacto aqui, temos imensas quedas na aprendizagem, mas tudo isso faz parte do crescimento. O percurso de um praticante nesta atualidade, centralmente, totalmente no estúdio de Portugal, eu acho que é um espetáculo, porque há vários, há vários fatores que levam a pessoa a poder praticar a modalidade sem qualquer recurso, qualquer pessoa de todas as idades consegue praticar. E a modalidade para praticar a modalidade? É assim, convém ter coragem, acima de ter coragem, porque é óbvio, não é? Mas, tal e qual como as pessoas sabem, na neve, para a pessoa se der uma queda, calha dói, não é aquilo que as pessoas pensam. Portanto, na terra, devidamente protegidos, com os equipamentos de segurança adequados, nós temos, e aquelas primeiras lições, que é aquilo que a gente tenta promover, passar a nossa experiência, diretamente, sem qualquer recurso, financeiro, apenas pelo gosto da partilha, passa exatamente por a pessoa desfrutar de uma descida, aquele prazer, o novo tempo, a paisagem, e depois também do outro lado, realmente do lado mais radical, que também tem estimulado muito a camada mais jovem, que o desporto radical em Portugal teve muito parado aqui no deserto. E, finalmente, tanto o surf, que já foi falado, e o bodyboard, como o skate, que não foi falado aqui, mas são desportos muito, muito crescentes agora cá em Portugal, e que é ótimo, temos até imensos atletas. Cá em Portugal, o mountainboard não tem grande visão, e é engraçado como lá fora já existem campeonatos, provas, com um nível de desporto, tendo acompanhado muito o snowboard, não é? Em termos de visão, se olharmos o desporto na borda, é um bocado de pôrmos a mesma coisa na terra, em termos de saltos, manobras, essas coisas todas. Portanto, é muito semelhante. Daí, cá em Portugal, não o haver, a nossa iniciativa é exatamente tentar proporcionar novos quaticantes, e tudo isso sempre com uma base muito ecológica e respeitária sempre na gestão. E, verdade, é isso que eu ia perguntar, é que é um dos países muito caro de uma natureza? Muito. Por exemplo, o espaço, a pista onde nós, onde eu cresci na Portela de Sintra, a pista é aqui mesmo, perto de nós, aquilo não é nosso, aquilo é um espaço que eu cresci ali, e o espaço era, basicamente, o local de entulhos, de dispositivos de lixca, de pessoas que são inconscientes e vão depositar esses espaços. Para nós, houve um trabalho ali de retirar-se, ou então reaproveitá-los para criar estruturas, para fazermos os saltos, ou reaproveitar e reutilizar muitas coisas, como madeiras, coisas que encontramos, aproveitamos, pomos aqui um adequado a nós, para a gente poder treinar, seja o que for, e é de todo o nosso fenômeno. Portanto, passa mesmo por isto, somos realmente um bocadinho, temos uma ideia muito grande, porque eu acho que o meio ambiente é um dos fatores mais importantes hoje em dia, e eu tento forçar-me muito, porque eu também, tecnicamente, sou um trabalhador na natureza, eu sou técnico, sou jardinário, profissão, e faz com que também leve esse espírito para eles sempre com a mesma mensagem. E, claro, a saúde está sempre ligada. Para todos, estivem contente com a vossa presença, uma atividade que eu desconhecia, já fico lá ali, estamos sempre a aprender todos os dias, estamos sempre a aprender, e é evidência que nós iremos também divulgar o mais preciso, e, quem sabe, entre um dia não tenha aqui outra conversa, e pode já ter uma atividade que eu tenho muito mais tempo ali. Eu agradeço. Uma das coisas que eu que lhe falei sempre, e está ligado, e para terminar isto foi, foi sabedor, que é, nós temos respeito sempre pelo meio que estamos envolvidos, quer que seja o ambiente, quer seja a água, quer seja o mar, ou a floresta, ou as reservas, ou seja, qualquer coisa, o património, e vocês estão aqui, nós, numa zona, que tem tudo isso, tem património, tem cerro, tem março, penso que devem ter pessoas também muito boas, mas, portanto, mas, de facto, eu penso que vocês têm aqui as condições ideais, e também fico com uma ideia, todos os eventos que aqui tivermos, a partilha, acho que foi um reconhecimento bem dado, e que foi investido, e que se conclui que vocês tiveram a coragem para tirar partido, então tirar partido das potencialidades, nomeadamente naturais, que o Consigo tem. E isso é fundamental, porque nós podemos ter uma riqueza à nossa frente, seja o qual for, e vamos tirar partido dela, e aquilo que vocês estão aqui a tentar fazer é, pronto, tirar partido das condições que têm, e que terem o respeito pelo aquilo que têm dessas condições, e acho que isso é fundamental. Portanto, da minha parte, eu quero-vos agradecer, agora vamos tirar agora aqui a falta de coragem, que todos pediam para virem ter aqui comigo, os que foram reconhecidos. Muito obrigado a todos, e obrigado a falar para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.